Salve pessoal, vou aqui conferir a minha pontuação do meu time do campeonato inglês no Premier League Vamos lá começar aqui pelo goleiro Ederson, menos 4.50 E na defesa de Alexander Arnold, 16.55 Murilo, 7.20 Rubem Dias, 1.90 E o Walker, 3.65 E no meio de campo de Odegaard, 7.80 Gravenberg, 3.50 E Soborlay, 5.60 E no ataque de Salah, 10.25 Julian Alves, 8.40 E Hallad, 23.80 Hallad foi o capitão da equipe E o técnico, Pepe Guardiola, 5.96 E a parcial foi de 90.11 Essa foi a minha pontuação do meu time do campeonato inglês no Premier League E enquanto você pontua seu time do campeonato inglês, deixe os comentários Esse foi o vídeo Obrigado a todos que viu o vídeo aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva-se no canal Deixe o like É nó, até o próximo vídeo Fui!